Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Olá, estamos aqui com o Di Ferreiro, vocalista do NX0, ele que tá lançando um single da música Aonde Quer Que Eu Vá, um clássico aí dos Paralamas do sucesso aqui no canal da música. Di Ferreiro, como é que surgiu a ideia de você fazer o lançamento dessa música do Paralamas, uma música ali já que era de uma fase tardia desse grande trio ali do Rio de Janeiro? Bom, eu sou muito fã do Paralamas, não só eu, acho que muita gente curte a banda, mas muita gente conhece essa música em especial e ela já mexeu comigo de algumas formas em momentos diferentes da minha vida. Eu ouvi ela muito nova, eu morei na Argentina uma época e eles cantavam espanhol, lembro que no intervalo os argentinos achavam que eles eram argentinos, chegavam até a discutir na escola, ah, eles são brasileiros e tal, então eles fazem parte da minha vida há muito tempo. E aí nesses últimos tempos, assim, eu tive uns dias de convivência com eles, de shows que a gente fez junto, fez um show num navio, depois fez um show num festival, fiz um especial deles lá naquele programa Altas Horas e tal, e essa música sempre que eles tocavam ali, eu lembrava desses momentos e tal, eu fiquei com ela na cabeça, fiquei tocando, só que é uma música que é uma canção que eu queria ter feito, ela é linda, só que eu quis trazer ela para o meu mundo. E você está aproveitando também para continuar promovendo a sua carreira solo, e deve estar já preparando canções novas, músicas novas, como é que está esse trabalho? Então, eu tenho, desde a minha carreira já está completando oito anos, que eu já estou fazendo música, lançando álbuns, solos, desde a pausa do NX, e eu estou, é muito bom isso, você se reinventar como artista, eu explorar novos caminhos, novos lugares, e agora eu estou num momento que eu estou me identificando com as coisas novas que eu estou fazendo, estou me vendo ali, e já estou entendendo o novo dia, o novo momento para o ano que vem, com vários outros lançamentos, a música do Paralamas foi uma entre safra das coisas que eu estou fazendo, foi entre a tour do NX também, que teve esse retorno, e já parou de novo, até agora para eu começar um novo momento da minha vida. Então, eu estou bem empolgado, tem várias coisas para rolar, acabei de fazer um show aqui no Opera de Arama em Curitiba, que foi muito legal, e eu tenho um carinho por essa cidade, eu venho aqui desde o começo da minha carreira, desde antes de ser bombado, do NX, daquela história, foi uma cidade que abraçava a gente, a gente tinha uma casa que era 92 graus. Ah, existe ainda? Existe ainda, era demais essa casa, era um porão, existe ainda? Preciso ir lá para lembrar daquela fase. Para quem gosta do NX Zero, que é fã, vocês fizeram uma grande turnê ano passado, está esse período da carreira solo, mas vai continuar, né? Não, o NX não acaba, né? Mas todo mundo está num momento diferente de vida, a gente vai, enfim, foi muito intenso tudo o que aconteceu, e foi o que a gente também tinha planejado, né? Vamos fazer essa tour e tal, e depois a gente vê o que acontece. Não temos nenhum plano, nada para o futuro, não sei quando, não sabemos, mas a gente é muito amigo, tem que fazer sentido para todo mundo. Legal, Di, agradeço você por essa entrevista, né? Obrigado. Valeu, estamos juntos. Esse foi o Di Ferreira, o vocalista do NX Zero, que está em carreira solo, lançou aí uma reeleitura de Onde Quer Que Eu Vá, dos Paralamas do Sucesso, que inclusive foi aprovado pela banda, pelo Bi, pelo Herbert e pelo João Baroni. Obrigado. 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 Obrigado.